Eles podem tentar nos derrubar, mas o sol Você é a zona de guerra O sol é fluente na língua universal da força sem dó Interessante hein Mas vamos lá Alojamento Aqui posso personalizar Tem três etapas Posso personalizar do jeito que eu quero Posso botar um centro de comando Aqui no espaço 2 Oficina de arma No espaço 3 Armazém pessoal de veículos Não, não é armazém que eu quero Oficina de veículos e armas Ótimo, melhor ainda Oficina de veículos e armas Então, o módulo 3 Ele some Ele vai estar ocupado pelo módulo 2 Interessante hein Talvez O que eu esteja pensando É que eu posso personalizar o meu veículo lá dentro Ou melhorá-lo se eu estiver em combate do lado de fora Beleza? Vamos com a cor do interior Essa cor branca Não me chama atenção Vamos botar uma primária cinza Ou uma primária preta Oh yeah Não, tem que ser preto Olha aí Comprou no nosso bunker então Por 2.790.000 Beleza? Olha lá, nossa compra foi efetuado Compra bem sucedida Obrigado na compra na Wirestock O seu novo centro de operações móveis será entregue ao seu bunker Nenhuma documentação Nenhuma documentação será assinada Nenhuma transação será guardada E nada registrado com as agências governamentais competentes Nada Beleza? Compra bem sucedida Assim que chegar Parabéns no seu centro de operações móveis Eu não posso te dizer quanto tempo eu passei em um desses Tanto tempo Enriquece de burritos de banho e relacionamentos românticos Mas, de qualquer forma Há algum trabalho no terminal lá dentro Vá lá e ligue para os detalhes Eles não podem tentar nos aproximar Ah garoto Olha aí cara Cara, oficina dentro de um bunker móvel Sensacional Bom, bem-vindo à loja de candy Você parece como alguém que está usando E eu não vou você Com licença Por que? Você não precisa comprar um bunker especial Eu estou no meu lado Por enquanto eu não vou comprar ainda Opa Oh yeah Vamos lá, vamos lá Vamos sair do bunker aqui Beleza Vamos ver lá fora Como ele funciona Vamos tirar ele pra fora aqui Esse bunker grandão Sai dessa luz Não Sai de sacanagem, bora Vamos lá, vamos dar a volta Nesse bunker aqui Vamos entrar ele aqui Vamos lá pra fora Olha aí a visão em primeira pessoa Cara O veículo não é pra brincadeira Esse veículo aqui não é pra brincadeira não Vamos olhar atrás aqui Como funciona aquelas torretas Vamos entrar aqui Você não poderá acessar a estação de controle Até que você compre as torretas traseiras na oficina de veículos dentro do bunker Ah, sério Faz isso aí galera Fazer o que? Quando eu tiver 100% Eu mostro pra vocês o bunker Como ficou, beleza? Então galera Vamos fazer o seguinte Pra o vídeo não terminar em baixo astral Vamos personalizar nosso bunker Blindagem 100% Freios melhorados Motorzão tunado Usina Não Deixa Deixa como está O farol Farol Pintura Não, deixa Deixa preto mesmo Cara, primeira vez Eu vou falar pra vocês É a primeira vez Que eu vejo Uma tunagem de um caminhão Transmissão De corrida Turbão Rodas Só isso? Pneu De bala Ótimo Preto Fumesão escuro Trailer Estampa Não Armas 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 É Não 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 Quando a pesquisa For bem mais avançada Sem problema galera Forte abraço a todos Então até mais Vem Tchau Tchau Tchau